A gente vive com você! Seja nos programas que são uma eterna paixão dos brasileiros ou na hora de descobrir novidades. Com você, nossas estrelas começam a brilhar, nossas atrações ficam mais interessantes e podem transformar a sua vida. Aqui, você aprende se divertindo e se diverte aprendendo. Ontem, hoje e sempre, sem medo de dizer a verdade. Aqui, você fica por dentro da notícia em tempo real. Para estar com você, nossos ídolos alegram o seu fim de semana de um jeito diferente. Aqui, você opina, pergunta, participa, interage e assim conhece de tudo um pouco. E sabe por quê? Porque estar com você é tudo pra gente. SBD Interior Com todas as famílias do interior paulista.